emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo também pelo Face, YouTube, Instagram, pela Twitch, TV, enfim, por todos os canais aí, por todas as plataformas, você pode acompanhar esse programa logo mais em podcast ainda e também às dezessete horas, reprise na plena TV. Estamos começando esta edição de hoje com as principais notícias de campos e da região, claro que com atenções voltadas aí para os níveis dos rios que cortam aqui a nossa região, Itabapuana, o Muriaé, o Paraíba do Sul, o próprio Rio Ururaí também, enfim, de olho aí com, claro, orientação da Defesa Civil, no que diz respeito a essas medições. Então, toda a cobertura dessa cheia a partir de agora, aqui no Folha no Ar, ao vivo para você que está ligado aqui na Folha FM. Bom, começando pela previsão do tempo, hoje o Instituto Nacional de Meteorologia traz para campos, tem até um alerta de chuva aqui, mas esse é referente a ontem, que deve ser atualizado hoje, mas a previsão do tempo para hoje segue ainda com o tempo parcialmente nublado, claro, no decorrer do período, agora campos tem o tempo nublado, né, mas o sol deve aparecer no decorrer do dia e há possibilidade de chuva muito pequena no fim do período. A máxima para hoje é de 33, mínima de 23 graus, agora faz 26 graus aqui no centro de campos com a sensação térmica de 29 graus. Hoje no programa com o Rodrigo Gonçalves, nós vamos conversar com a Gisele Gonçalves, vocês são parentes? Gisele Gonçalves, ela é escritora e pesquisadora da cultura popular, mestra em políticas sociais pela UEMF e vem para conversar um pouco sobre essa cultura popular, sobre esse trabalho, a gente ajeita aí daqui a pouco tudo 100% para ficar legal. E vamos falar sobre a cavalhada de Santo Amaro, a tradição de quase três séculos, o livro sobre a representação religiosa e cultural da Gisele, vamos falar também da cultura popular e a sua importância no contexto atual. Eu sempre comento aqui sobre cultura popular, eu comento sobre folclore, o Brasil tem muito folclore, muito, muito, e uma das pessoas que mais trabalhou, no meu curto entendimento, a divulgação do folclore no Brasil, foi a Inesita Barroso. Talvez pela idade, talvez pelo tempo, ela não tenha tanta popularidade com os jovens, como a própria Gisele, mas é uma estudiosa, pode conhecer, ela foi inclusive da USP, da Universidade, não, da Universidade Pontifícia Católica de São Paulo, fez um trabalho extraordinário, tinha um programa na televisão, aquela coisa toda, então, e ela levava muito essas coisas da cultura do Brasil a dia, até porque como pesquisadora, professora, incentivadora, eu acho esse trabalho de vocês fantástico, porque, infelizmente, o nosso folclore, a nossa cultura, ela vai morrendo, e tem um desafio aí muito grande agora, que é com essa geração aí, X, Y, Z, mais não sei o que, menos não sei o que lá, que só pensa em internet, eu não sei como que vai ficar, e se você consegue dirimir isso pra gente no programa hoje, vai ser legal. Bom, seja bem-vindo a Gisele, já já a trazer o seu bom dia, e eu quero naturalmente só trazer aqui as manchetes do portal folha1.com.br hoje, pra gente começar a nossa conversa. No oferecimento de proteus, serviços de saúde, medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você, esse é o plano, laboratórios e também com o patrocínio de vacina, Plínio Bacelar. Vacinas Plínio Bacelar é uma clínica moderna, especializada em vacinação, com toda a tecnologia e tudo que você precisa pra se proteger e proteger a sua família. Trânsito pelo centro de campus é bom, né, tranquilo, neste início de manhã, nenhum ponto de lentidão agora, às sete horas e onze minutos. Em destaque no portal folha1.com.br, Rio e Paraíba chega a dez metros e quarenta e água já atinge casas e invade ruas de diversos bairros. Municípios como Itaucara, no Noroeste, também foram afetados pelas cheias do Rio Pomba e Paraíba. Pada, Santo Antônio de Pado também embaixo d'água, Moriaé, ontem falávamos muito sobre isso aqui, né, com o pessoal do comitê do Baixo Paraíba e também do Rio Itabapuana, então há toda uma preocupação e nós vamos comentar sobre isso hoje aqui durante o programa. Campista Fred Nicasio é confirmado do BBB23, médico, fisioterapeuta e ex-modelo com trinta e cinco anos, está confirmado no Big Brother Brasil 23. Bebê de um ano e nove meses morre após cair em piscina em São Fidelis. Que tragédia, meu Deus. Corpo da criança foi liberado pelo IML de Campos para sepultamento. nossos sentimentos aos familiares e a todos os amigos. Meu pai, que Deus dê força aí a vocês. Resultado preliminar do processo seletivo de educação será antecipado. Polícia faz reconstituição de homicídio e tentativa no Parque Aurora. Com crimes aconteceram em dois mil e vinte e um durante uma troca de tiros na rua Doutor Beda. E o Paraíba do Sul transborda também em São Fidelis e Cambuci, na área central de São Fidelis, o rio ultrapassou a cota de transbordo e chegou a cinco vírgula setenta e cinco, cinco metros e setenta e cinco centímetros. E duas pessoas ficaram feridas após capotamento de carro na BR-101 em Campos. Acidente aconteceu no início da tarde desta quinta-feira próximo ao Shopping Estrada. Abrindo o programa de hoje, deixa a gente trazer aqui o bom dia da Gisele Gonçalves, que é escritora e pesquisadora da cultura popular, vem pra falar sobre esse livro, sobre essa pesquisa e tudo que ela tem sobre uma um dos mais tradicionais eventos aqui da nossa região, que corre risco. Eu conheço o Fernando Teles, por exemplo, que foi, naturalmente você deve conhecer com suas pesquisas, e ele fala, Nogueira, tá difícil não só de manter a tradição por passar de geração pra geração, que tá cada vez mais diminuindo a nova geração adepta ao evento, como também todo o aparato, todo o equipamento. Tem aquela argolinha que parece que ela tem que vir da China, só é produzida na China, no Japão. Tem umas histórias assim, bem interessante. Então, pra comprar aquilo dá boa dificuldade, má complicação, apesar da internet. E falta logística, falta um apoio também dos poderes públicos pra tal. Enfim, tem muita coisa pra gente conversar hoje, mas primeiro eu quero só trazer o seu bom dia, te desejar boas-vindas aqui no Folha Noir. Bom dia, Gisele, é um prazer recebê-la aqui. Bom dia, um prazer, Cláudio, Rodrigo, que bom estar aqui pra falar do cultura popular, né, é algo que me atrai sempre, pra mim é um prazer. E em época de festa de Santo Amaro, melhor ainda, né? Obrigada pelo convite. Bom, muito bom. Ah, sempre o programa dá muita sorte com essa bancada rica aqui de talentos, né, antes tínhamos o Arnaldo Neto, né, que agora tá de férias, tava aproveitando, enricou, né, de vez, né, e agora contamos com o talento do Rodrigo, que é também outro feeling de jornalista apurado. Eh, hoje, por exemplo, traz você que na oportunidade vem pra falar da cavalhada, da festa de Santo Amado, dessa caminhada, de, de, dessa coisa religiosa e cultural, isso é, 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 talento puro. Seja bem-vindo, Rodrigo, bom dia, é um prazer sempre contar com sua presença aqui. Bom dia, Cláudio, bom dia, Gisele, que tá aqui com a gente, Marcelo da técnica, você que tá acompanhando a gente pelas redes sociais, pelo Facebook e, claro, pelas ondas do rádio em 98,3, é sempre um prazer receber vocês aqui nessa manhã de sábado, sempre trazendo todas as notícias, pra gente é muito gratificante receber a Gisele aqui hoje. A Gisele que teve um trabalho muito bacana de pesquisa, eh, da cavalhada, que acabou resultando nesse livro dela, que ela vai contar um pouco pra gente, mas a Gisele tem se dedicado ao patrimônio material de forma geral. Então, ela lá, ela, mesmo depois da cavalhada, ela, claro, continuou pesquisando sobre outros, outras representatividades que tem naquela festa de Santa Mara, né? Então, daqui a pouquinho, a gente vai, vai poder falar com ela a respeito disso, né? Falar um pouquinho sobre a tradição da festa, sobre a cavalhada e também todos os outros significados que acabam existindo lá. A festa de Santa Mara, né? Que é uma tradição religiosa, mas também é cultural e também política, né, Cláudio? Você sabe que, eh, falar de Santa Mara, sem falar da Romaria dos políticos, né? Todo ano pra lá, é difícil, né? E a gente vai falar também, claro, sobre o caminho de Santa Mara, eu vi ontem uma uma reportagem no próprio site oficial da Prefeitura, falando que os coletes, né? Aqueles coletes que foram distribuídos, acabaram logo, né? Foram trocados por alimentos e logo acabaram lá os coletes, né? Mostrando aí, eh, o fortalecimento também do caminho de Santa Mara, que a gente pode falar um pouquinho também sobre isso, que eu imagino que a Gisele, né? Também tenha incluído já alguma coisa na pesquisa dela a respeito disso, né? A gente, claro, não vai deixar de falar também sobre as notícias, né, Cláudio? Da Folha 1, a gente falou sobre a questão do tempo, imagino que a gente vai ficar o tempo todo atualizando aí essa questão do Rio Paréba do Sul, você chegou a ver hoje enquanto tá agora, né? Pela manhã? Não, ainda não. Vamos ver quanto é que tá o Rio Paréba do Sul, porque ontem já tinha passado dos 10,40, que é a cota aí de transbordo aqui na área central de Campos, então a água já tava minando por alguns bueiros, eh, galerias, né? E também já tinha atingido algumas casas ali na Ilha do Cunho, que é um problema que a gente, né, todo ano acaba falando, né? Ontem, inclusive, o pessoal do consórcio aqui comentou sobre isso, né? Foram retiradas as famílias de lá, mas não teve um acompanhamento devido, infelizmente as pessoas voltaram a ocupar aquela região lá da Ilha do Cunho, né? Na verdade, não adianta tirar as famílias e depois permitir que outras invadam, mas é um assunto que é destaque também lá na Folha 1. E você falou aí sobre o Fred Nicasio, que é o campista. Só a medição, antes de você entrar no assunto do Fred, é 10,38, parece que baixou um pouco, segundo o sistema Hidroéb, que é abastecido pela Defesa Civil, porque esse sistema é federal, né? Ele tem medição aqui dos rios do país inteiro e tem aqui a produção de chuva de 1,2 milímetros para hoje, muito pouco, então não deve nem chover, mas a vazão que ontem estava em 3,8 milímetros, lembra? Hoje já está em 4 milímetros, parece que estava tendo problema com a abertura da barra, abria e fechava. Até um atafonense ou outro me explicou que aquilo ali não ia adiantar muito abrir, o Rio criou um novo leito de deságua ali naquela região, então tinha que, faltava força, tinha que fazer um trabalho muito maior do que só abrir a barra, tem que abrir bem antes, então, mas aumentou um pouco aqui a vazão, aparentemente, é só um comentário aqui de números e aí números são frios e o Rio é de 10 e 38 às 3 horas e 15 da manhã, daqui a pouco a gente atualiza. Lá na Defesa Civil, também eles colocam lá uma atualização que deve bater mais ou menos como aí, então mostra que às 2 horas da manhã, o Rio começou a baixar, ele chegou a, o ápice dele foi em, a meia-noite, ele estava em 10 e 43, depois ele caiu para 10 e 42 e aí as medições vieram caindo aí, quando chegou às 5 horas da manhã, então ele estava em 10 e 39 e agora às 6, de acordo com os dados lá da Defesa Civil, às 6 da manhã ele está em 10 e 37. Então, está mais atualizado do que aqui, é depois eles passam, né, o tempo de comunicação. Que bom, que bom. Está baixando, torce aí para que isso continue dessa forma. Não choveu também mais lá na... Na zona da Mata Mineira, que é o mais complicado, né. E aí ajuda naturalmente. E o campista de Cássio, está no Big Brother, como é que vai ser essa história aí? Quem é o campista de Cássio, rapidamente? Então, o Fred Nicasso é um menino, muito gente boa. Eu já tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né, e ele frequentava, inclusive, as festas aqui da Folha, né, modelo. Ele fez fisioterapia primeiro, depois fez medicina e ganhou muita notoriedade enquanto médico por conta de um atendimento humanizado que ele fazia. Pelo menos duas situações ganharam repercussão, inclusive, nacional. A primeira delas aconteceu em Conceição de Macabu, se eu não me engano, quando ele atendeu lá uma senhora negra de 75 anos e ela nunca tinha sido atendida por um médico preto também. Então, ela ficou extremamente emocionada com aquilo, né, e foi uma coisa que viralizou muito e depois, já em Italva, pra não errar, em Italva, o Fred também fez um outro atendimento humanizado a uma pessoa que é, né, com problemas surdo e mudo, vamos falar assim, vai ficar mais fácil as pessoas entenderem, problemas auditivos, uma pessoa com deficiência e o Fred fez um atendimento em Libras, que também foi uma coisa muito assim, o cara sentiu, né, porque geralmente a mulher dele fazia a ponte pra que as pessoas pudessem entender o que ele tava sentindo. Então, naquele momento, foi uma coisa muito marcante, viralizou muito também e o Fred acabou por conta disso, fazendo parte, passou em alguns programas da Globo, foi no Encontro com Fátima, foi na Ana Maria Braga, desde então o Fred passou a ganhar uma notariedade muito grande, o Fred que já não mora aqui em campo já tem um tempo, ele mora hoje no interior de São Paulo, em Bauru, né, ele é casado lá, é com um dentista, um cirurgião dentista e o Fred, desde então, passou a ter essa notoriedade até que ele foi, até que ele foi chamado pra participar de um reality na Netflix. E aí, nesse reality, ele junto com outras pessoas davam dicas lá, a pessoa, a um reality voltado ao público LGBTQIA+, né, mas que acabou caindo na graça de muita gente e e nisso ele acabou também sendo agora convidado pra tratar no Big Brother como camarote, né, apesar do Fred não ter aí nenhum número muito grande de seguidores, hoje ele tem uma média de 350, quer dizer, quando foi anunciado ele tinha uma média de 350 mil seguidores, mas eu acredito que agora aí, né, as redes sociais devem acabar, o Fred é um cara de sorriso doce, a presença muito marcante, promete aí movimentar a casa, né, vamos ver como vai ser agora o Big Brother, que começou ontem com 22 nomes sendo anunciados, né. Tem nada contra quem gosta, quem assiste, eu acho legal, é que eu não gosto de fofoca, então pra eu ficar tomando conta da vida dos outros, é a coisa mais difícil, mas ali é um jogo, ali é uma disputa, mas começa... Mas quem não gosta de redes sociais quando você entra, impossível não vê-la, é... Eu tenho que ler por conta das notícias, até pra saber, mas é... não tem nada contra, lá em casa, o pessoal gosta, todo mundo gosta, não problema nenhum, eu... só que eu, eu particularmente, eu tenho pavor, assim, de tomar conta da vida dos outros, tem... mas é muito, a cachorrinha lá de casa, nossa senhora, se passar uma pessoa diferente na rua, já quer saber quem é. Então, assim, é... de boa, mas agora eu vou assistir pra acompanhar o menino e torcer pra ele. É, vamos ver, promete aí esse Big Brother, o pessoal tá falando que parece que é o SUS, tem pelo menos uns cinco médicos, um enfermeiro, um bioquímico, parece que baixou todo mundo do SUS lá, diz que o SUS realmente não tá dando dinheiro, tá todo mundo indo pro Big Brother. Eu entendo, entendo tanto de Big Brother, quanto entendo da complicação da vida de Floyd, quanto mais eu leio, menos eu entendo aquela mulher. Bom, deixa eu começar essa entrevista com a Gisele, que é Gonçalves, mas não é sua parente, é escritora e pesquisadora da cultura popular. Infelizmente, Gisele, deixa eu só registrar aqui, o Rodrigo me passou também, a enciclopédia campista, que é uma página no Facebook, registrou lá por você, né, a lamentável passagem aí da Dona Maria da Conceição Ramos, de 94 anos. Eu tô tentando me lembrar de Dona Maria, porque eu já fiz muita reportagem lá e cobertura da festa de Santo Amado. Ela é destaque no livro da Gisele, ela é destaque, inclusive com a foto. Ah, deixa eu, deixa eu dar uma olhadinha aqui, por favor, não tem problema, deixa eu levantar, fica sentado aí. Isso, obrigado. Porque eu fiz junto com o meu, ah, tadinho, sim, lembro, claro, claro, claro. Vai ser a primeira festa. Mas eu tenho dificuldade de juntar, é, eu tenho dificuldade de juntar. Ela era a rainha mesmo, ela era a rainha da Cavalhar, ela que cuidava de todas as vestimentas, ela passou para as filhas, para as netas, né. Não, e ela, aqui Gisele coloca aqui no, no Face, nesse canal, a enciclopédia campista, passe a seguir aí a partir de hoje, é, que Dona Maria da Conceição Ramos, 94 anos, conhecido como Dona Conceição, caiu, quebrou o fermo, aconteceu com o meu avô, acontece com as pessoas, né, e aí, não, para, começa a, você tem que ficar, é, apesar de fazer cirurgia, apesar de tecnologia, a pessoa para de se movimentar, os órgãos vão automaticamente, com a idade também, né, muitas das vezes, e ela teve, então, é, é, o falecimento foi... No ano passado. Hã? No? Foi agora, em 2022, né, que aconteceu, metade de 20, acho que foi junho, né, então vai ser a primeira festa sem, sem a Dona... É só para reforçar aquilo que você está falando, das tradições que, infelizmente, assim, às vezes não tem a continuidade, né, e quando a gente perde uma pessoa como ela, que ela é essa referência, por mais que ela tenha feito esse trabalho de continuidade, né, sempre fica aquele, aquele sentimento, assim, como vai ser agora, como vai ser a partir de agora, né, em 2022, essa cavalhada aí. É, e aí a pergunta é a do Rodrigo, como é que vai ser essa cavalhada sem Dona Conceição? Bom dia, gente. Bom dia. Olha, eu penso que, quando ela faleceu, né, porque a Dona Conceição tem uma história muito importante para mim, porque, na verdade, eu fiz uma etnografia, né, eu fiquei muito tempo inserida na comunidade, porque é diferente de você só ir à festa, né? Sim, sim. Eu fiquei os anos da pesquisa, e na semana da festa, que foi a que eu mais pesquisei, eu fiquei hospedada na casa dela, né, então a família me acolheu, eu dormi lá para poder vivenciar a festividade de verdade, porque quando a gente vai uma vez, vai assistir, existe um sentimento, mas quando você vivencia e percebe do que aquelas pessoas precisam, o tanto que eles têm que fazer para conseguir se mobilizar para o evento, então tudo fica muito diferente. E ela foi, assim, é muito engraçado, que hoje em dia, né, agora está muito mais fácil a questão da internet, dos vídeos, só que vocês sabem que na baixada, é, ainda existem pessoas que são meio, meio restritas, essas coisas de filmagem, então aqueles ensaios eram muito particulares, né, mulheres não entravam muito nos ensaios, a não ser as filhas dos capitãs, ficavam às vezes na frente conversando, então eu senti dificuldade no início para falar com as pessoas. De proximidade mesmo. Como é que eu vou? Então a dona Conceição me acolheu muito e foi ela que, com a bengalinha ali, se arrastando, me levou para o campo e me apresentou, na época, né, os capitães, que eram Joel e Miguel. E, assim, então é uma, é uma história muito bonita, a dona Conceição, ela acolhia todo mundo, como ela relata, tá, até que a casa estava sempre aberta. Casa aberta e coração aberto, você falou, né? E ela demorou para entender que os tempos mudaram, um dia mesmo cheguei para entrevistá-la, tinha uma pessoa estranha na casa dela, eu tive que entrar em contato até com a filha dela, para contar o que estava acontecendo, ela deixou entrar, deixou as pessoas, eu falei, quem são essas pessoas? E ela, por quê? Porque antigamente, as casas em Santo Amaro eram abertas, portanto, meu avô, que era devoto, ele ia na casa de dona Conceição. Hum, que legal. A porta ficava aberta, então, quando ela faleceu, para mim, foi uma coisa tão extraordinária que eles me ligaram, Gisele, a gente quer sua ajuda, queria que você relatasse tudo que vai acontecer. Gente, foi uma coisa tão extraordinária, porque você vê um artista, né, ser aclamado, às vezes, num velório, mas uma pessoa comum do, comum do povo. Aquelas crianças vestidas de cavaleiros e adultos, eles todos vestidos, sabe, no velório dela, foi uma coisa muito marcante, eu nunca tinha visto nada igual. Então, para vocês, podem perceber como que ela era importante para eles, né. Imagino que vai ser uma cavalhada com homenagem a ela, né, não tem como não ser, né. Eu queria agora, para a gente falar um pouquinho, como surgiu essa sua ligação com a cavalhada. Eu sei que você, como você falou do seu avô, da devoção do seu avô, imagino que tenha sido o start para você, mas como é que surgiu isso? Em que momento você viu, porque essa pesquisa sua já tem um tempinho, né, na verdade, né, ela virou um livro, mas eu queria que você falasse como é que surgiu essa sua ligação com Santa Mara e essa ideia. Não, vou mergulhar nisso e se você imaginou que fosse tão a fundo, né, inclusive que é render esse livro e ainda outros trabalhos, porque eu sei que as pessoas te cobram até para que você conte outras partes da festa, né. Foi até curioso, porque eu estava, na época, fazendo uma pesquisa sobre turismo cultural e a Baixada, porque a nossa Baixada é riquíssima, né, em muitas coisas, patrimônio material e imaterial. E eu fui a um congresso e no Nordeste, por ironia do destino, tinha uma professora, doutora, que era pesquisadora da Cavalhada de Pirinópolis. E aí eu comecei a falar das tradições da Baixada, porque, na verdade, a Cavalhada entrou, porque eu fazia uma pesquisa de percepção ambiental das crianças, das escolas da Baixada. E começou, Cavalhada, Cavalhada, eu falei, nossa, a festa de São Tamar tem muita importância, né, na Baixada. E aí, por isso que eu coloquei na pesquisa. Aí, essa professora parou o meu artigo, assim, só um momento. Eu fiquei até assustada na hora, ela, no Rio de Janeiro tem Cavalhada? Nossa, eu não sabia que no Rio de Janeiro tem Cavalhada. Menina, isso é muito relevante, você precisa estudar isso. Então, aquelas palavras dela ficaram. E aí, eu fui para a UEMF, aí conheci a Simone. Só para vocês falarem, e como foi incrível, porque eu fui trabalhar um tempo em Goiás e trabalhei no G1 de Goiás e cobri uma das Cavalhadas, a Cavalhada lá em Pirinópolis. Foi a última antes da pandemia, né? E aí, quando eu fui a Pirinópolis, falei sobre isso. As pessoas falam, não, as pessoas não conheciam, não sabiam o que está do Rio. E tem muita semelhança, muita coisa que acontece aqui na nossa região, que é muito comum do que acontece em Goiás. E quando eu falei da Cavalhada, Ipirinópolis virou uma cidade referência disso, né? Você chega lá, a decoração da cidade faz referência à Cavalhada, né? Eles lá têm uma, a figura deles é até um pouco diferente da nossa, assim, né? Mas... É, que é a questão histórica, né? É, histórica, né? Mas eles ficavam espantados quando eu falava que aqui tinha, falei, não lá, a gente tem a tradição. Eu falei, não vou dizer que é mais antiga de vocês, não? Então, eu falei, não vou dizer não que eu vou acabar apanhando. É, mais antiga do que a de Pirinópolis. Ah, nós estamos indo para do centésimo a nonagésima segunda, né? Não, a festa é duzentos e noventa. A Cavalhada é antes da festa. Antes da festa. E aí, são quantos anos então? Porque a primeira Cavalhada foi em mil setecentos e trinta, no solado colégio lá. Ah, mil setecentos e trinta. E ela... Porque aconteciam outros Cavalhadas. Então, essa é a de duzentos e noventa e três. Eu não sei. Duzentos e noventa e três. É, na verdade, existiam outros na Baixada e a que ficou foi a de Santo Amaro. Porque, por exemplo, São Martim também tinha Cavalhada. Até com outros capitães. Sim. E isso que era interessante. Existiam outras, né? Também. E aí ficou da festividade de Santo Amaro. Porque essas coisas vão, né? Acabando por vários motivos, né? E você tocou num ponto interessante de Pirinópolis, que os meus... Às vezes eu falo para os meus alunos, porque estava falando de cultura, né? Aí, professora, mas tem isso aqui em campos? Como assim? Porque a Cavalhada de Pirinópolis, ela é muito relevante. Inclusive, é patrimônio imaterial do Brasil. E por que não, né? A nossa Cavalhada, ela tem a mesma relevância cultural do que de qualquer manifestação, né? Então, talvez, nem eles tenham noção, né? Do tamanho, da importância dessa manifestação. O que está na mão deles, né? E o próprio capitão, o ex-capitão, o seu Joel, né? Que ele é o próprio patrimônio. Porque, se vocês conhecerem ele, ele é uma figura. Aí ele fica... Ah, eu fico enciumado com a Cavalhada de Pirinópolis. Aí, Zé. Vai voltar lá para resgatar essa história, então, que... Aí você foi estudar, não, hein? A de lá é de 1826. Sim. Quase 100 anos depois da gente. É porque a primeira foi no Nordeste, né? Tem a questão do ciclo da cana, essa coisa toda, as festividades para nobres. Então, você vê que pela própria história do Brasil, né? As entradas, as bandeiras de Pirinópolis, obviamente, foi depois da nossa, né? Sim, sim. Então, e também tem outras influências, como indígenas, também por conta das máscaras. Tem outras influências. Não existe uma melhor do que a outra. Sim, sim. É porque a nossa, ela é mais voltada para os jogos. E a de Pirinópolis, ela é mais dramatizada. Eles descem, tem um castelo, eles fazem tipo um teatro. Um teatro, sim. E a nossa não tem essa parte. Não existe o que é melhor. Existe o que são diferentes. Sim, sim. E a nossa é mais voltada para a questão dos jogos e manobras, jogos que eu até coloco bem aqui no livro, que isso é muito forte. Essa destreza dos cavaleiros da bachada está até em livros importantes da nossa história. Eles falam, né, do Couto Rei, falam da destreza dos cavaleiros da bachada campista. Isso é tão interessante, né? A cela campista, que são outros patrimônios, gente. Já falamos sobre a cela campista aqui. Eu tive a oportunidade de conversar com o criador. A cela campista é diferente das outras. A gente tem que arrepiar. Isso é um patrimônio importantíssimo. As celas, espadas, sabe? Tudo que está no entorno da cavalhada, que às vezes a gente não se dá conta. E essas argolas que é fake news, é isso mesmo? Vem da China mesmo? Não, porque o que acontece antes... Rodrigo, você está me chamando de... Isso quem me passou foi o Teles, Fernando Teles. Não, estou dizendo que foi você. Não, não, não. E ele falou, Cláudio, eu tenho dificuldades para encontrar... Estou falando que durante muito tempo, o Paulo Marques, meu querido amigo, irmão saudoso, Paulo Marques, apaixona do Braga. Na verdade, ele era lá de São Martins, né? Mas um dos moradores da Baixada, apaixonado pela cavalhada também, e ele fazia questão de estar lá, sol quente. Aliás, esse período é muito calor, né? Mas está todo mundo aí. E eu ia para acompanhar, para aprender com ele. É um negócio impressionante. Agora, você responde sobre as argolas, que é o objetivo do jogo ali, né? Destruir a... Mas antes eles faziam essas argolas, sabe? Eles, às vezes, as pessoas da família ajudavam. Sim, sim. E tem gente que faz ainda. Pega o material e faz, monta. Mas isso é mais trabalhoso, né? Porque antes o envolvimento de... Porque o envolvimento da família também é importante. Forrar sela, fazer manta, enfim. Mas como para ficar uma coisa mais até fácil, e agora eles compram essas pulseiras, tipo uma pulseirinha, né? Sim. Então, se você não comprar pronto, tem que fazer, uma por uma, né? E ela quebra quando você atinge ela? Às vezes quebra. O ideal é quebrar, né? Não, é o buião que quebra. É o buião que quebra. É o vaso. Essa eles pegam e entregam para as pessoas, assim. É um sinal até de agradecimento. Ah, tá. Por exemplo, alguém que ajudou, emprestou um cavalo, é muito... É uma honra para o cavaleiro oferecer uma argolinha para essa pessoa, né? Sim, sim. Então, por exemplo, eu mesmo todos os anos, se eu estiver aí de zero, aí eles vêm e oferecem. E a gente também tem toda uma questão cultural também. Você, de bom grado, vai colocar uma nota na bota do cavaleiro. Sabiam disso? A gente coloca uma nota. De preferência de R$200. Pode ser de R$200. Porra, Rodrigo, de R$200. É o Seu Joel que fala, gente, não bota moeda não, pelo amor de Deus. Por que, Seu Joel? Meu Deus, aquilo faz uma cosquinha e me terrível depois. Você sabe que eu estou pesquisando aqui no Google. Você vai lá e digita cavalhadas no Brasil. Aí aparece aqui uma série de coisas. Perinópolis? Perinópolis, a primeira que aparece. É a primeira. Aí depois aqui as pessoas também perguntam, onde acontecem as cavalhadas no Brasil? Aí vem, rapidamente, é uma tradição portuguesa, foi trazida aqui para o que você comenta, se está certo ou errado, mas principalmente cidade do interior dos estados. De Minas, São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul e alguns estados nordestinos. Quer dizer, o Rio de Janeiro não aparece. Mas aí entra aquilo que a gente estava falando aqui já há muito tempo. Nós não temos divulgação de nada do que nós temos aqui. Eu já cansei de falar que tudo que a gente tem aqui de patrimônio histórico, cultural, arquitetônico... Imaterial também. Imaterial e sacro. Se isso aqui tudo de Campos fosse no Nordeste, isso seria a cidade mais visitada. É que a gente não sabe explorar. Eu já falei, já que é assim, chama os nordestinos para ensinar a gente a explorar. Porque você chega no Nordeste, em todas as cidades que eu tive a oportunidade, e eu fui em todas, Sergipe, Fortaleza, toda aquela região ali, mais para o Norte também. Os caras sabem te receber. As criancinhas já vêm te recebendo com enciclopédia na cabeça. E não tem a vocação turística. A gente não tem. A gente não tem e também não sabe divulgar as nossas coisas. Eu não estou também da cidade, de outras... Pensar em outras questões econômicas. O turismo não é muito... Agora tem a promessa. Vamos ver aí. O Mauro falou aqui que vai juntar e vamos ver. Acho que a gente está avançando, isso é inegável. Agora, falando sobre aí, que momento foi esse start para você se dedicar? Você falou em que ano mais ou menos isso aconteceu, que você falou que você teve uma imersão lá na comunidade. Como é que foi esse caminho até você pesquisar todos os detalhes da Cavalhada? Aí eu saí da geografia, da questão de turismo cultural, e entrei na UENF com a Simone Teixeira, que ela tem um trabalho riquíssimo, muito importante, de educação patrimonial. Ela até promove cursos também para trabalhar isso com professores daqui do município. E aí eu entrei nesse caminho de estudar de uma forma mais, assim, de uma etnografia. E me inseri na comunidade. Então foram muitos anos. E depois que eu terminei, eu continuei. Passei a trabalhar com educação patrimonial também, que eu fui professora da pedagogia do Izepão. Então eu usava não só a Cavalhada, como outros patrimônios. E para que aqueles futuros professores trabalhassem isso com os alunos, até vi alguma... Uma das vezes, um comentário de vocês, acho que foi com o Edmundo, falando dos autores campistas, da importância, né? Achei isso muito bacana, porque são tantas obras interessantíssimas, né? De patrimônio imaterial de campos. E se você coloca a criança para conhecer isso desde pequeno, ele vai crescer com outro olhar, né? Porque você fala isso às vezes para um jovem, ele nem sabe o que é, ele não se interessa. A Silvia Paz fala, nossa, se você não conhece, você não ama. Você não gosta. Como é que você vai gostar? Essa cobrança tem sido feita. A Silvia Paz fez essa cobrança ao secretário já de educação, o Marcelo Férez, no grupo Opiniões, que é o grupo do blog Opiniões da Luiz Abreu Barbosa. E ele se colocou à disposição. E aqui também o Edmundo fez esse comentário. E o Cláudio Nogueira reforçou isso com o secretário, que disse, sim, que tem uma comissão hoje avaliando, né? A possibilidade de pegar esses livros e incluir. Espero, inclusive, que o seu, da Cavalhada de Santo Amaro, possa estar lá. Eu sei que você não está legislando em causa própria, mas é importante reconhecer esse trabalho de pesquisadores, que muitas vezes conseguem ter espaços fora daqui, porque aqui a gente não dá a valorização devida. E aí, então, você começou indo para lá. Ah, eu imagino que você já deve ter... Ou seja, da sua dedicação, lá atrás para o livro até agora, quantas coisas você viu mudar. Você disse que viu mudar o capitão, viu a partida de algumas pessoas, a chegada de outras. Como é que é para você isso? Nossa, isso é tão interessante isso no patrimônio material. Até voltando um pouco, que quando eu defendi minha pesquisa, eu acho isso importantíssimo, a gente buscar material, buscar tudo que foi feito antes e pessoas que trabalharam isso. Então, eu usei o material da Delma Peçanha Neves, que é uma pesquisadora da UF, né? Ela fez um trabalho interessantíssimo chamado Baixada Campista e Pompa e Circunstância. Então, tinha muita coisa, assim, sobre a festa, só que mais antiga. Então, eu usei esse trabalho, usei a Cássia Frade, que foi da minha banca. Trabalhos, assim, de 30 e poucos anos atrás. E, quando elas olharam o meu trabalho, assim, foi uma emoção, porque você vê como que a festa evoluiu, né? E detalhes que... Porque, assim, a questão do patrimônio material é complicada. Você não pode falar assim, não, vamos... Preservar desse jeito. Não é tão simples assim, porque a vida muda também. Sim, sim. E eu vou falar com vocês detalhes que mudaram. Então, por exemplo, o Capitão Miguel, né? Que era, na época, Capitão. Ele deixou aqui uma mensagem, no meu livro, para mim, foi uma das coisas mais bonitas da parte de entrevista que eu coloquei no final, que ele fala, eu termino uma cavalhada sonhando com a outra. Emocionado. Ele fala, para mim, a emoção é deixar passar para um filho. E aí, quando ele passou para o filho dele, foi muito emocionante. Aquela troca. Hoje, também, o seu Joel, que sofreu um acidente de cavalo e teve que passar para o filho dele também, que tem um apelido de popó. Mas eles dois ficam ali toda na ajuda da festa, né? Eles continuam como organizadores. Então, as coisas vão mudando. A própria dona Conceição me falou muito das vestes também. Porque, antes, tudo era feito assim, era muito manual, né? Aquela coisa de bordar um por um. Aí, depois, a coisa foi evoluindo. A sobrinha dela passou a fazer a roupa. E aí, ela descobriu um tecido que poderia colocar aqueles paeteis de uma forma que não precisava colocar de um a um. Então, a coisa vai evoluindo, né? Tem a questão do trabalho dos cavaleiros, que, antes, eles eram... Trabalhavam todos na área rural, né? Olha como é que a coisa vai mudando. Agora, não. Tem cavaleiro até que trabalha em barcado, trabalha em empresas. Então, o seu Joel fala que os antigos ficam no pé dele. Ah, isso não está certo. Aí, ele fala assim, nossa, mas se eu não mudar, a cavalhada vai acabar. Então, assim, ele criou coisas... Porque o ensaio é muito importante. Isso que eu queria saber. Eles ensaiam... O tempo... Como é que é? A partir de um período? É a partir, mais ou menos, de novembro, porque também tem a cavalhada que eles apresentam em São Martins. Então, eles já vão se organizando, né? Então, eles já têm que ver certinho quais serão os finais de semana para poder ensaiar. Porque tem o anterior, não pode ensaiar, porque é a cavalgada, né? É uma tradição também deles, a cavalgada, né? Sim, sim. Você vê que tem tudo... Tem todo um envolvimento em várias coisas... Da festa, né? Vários simbolismos ali da festa. Da bachada, como é o geral, né? Sim, até propriamente a festa do laço. Os jovens são muito envolvidos nisso. Sim, sim. E isso acaba... Uma coisa acaba ajudando a outra, né? Sim, sim. Até o interesse desse jovem pela cultura do cavalo, isso que é muito forte para eles. Então, as coisas vão se modificando aí, seu Joel. É hoje, dependendo do cavaleiro, na situação dele, na experiência, a gente até permite faltar um ensaio. Eu sei que isso antigamente não seria certo, mas hoje em dia, né? Como que a gente não aceita? Isso é um cavaleiro de tradição, mas ele trabalha numa empresa que não deixa ele faltar todos os finais de semana, né? Não são coisas que vão modificando? Sim. Há 30 anos atrás, você falar isso para um capitão, isso era impossível, né? E até eu peguei também relatos aqui do monitor campista, né? 1883. Então, fala, cavalhada primorosamente ensaiada eram dois dias de cavalhada. Não era só no dia 15, ela acontecia em dois dias. Então, a coisa vai mudando. Isso não quer dizer que ela deixou de ser importante, que ela... Não, porque são evoluções que o próprio patrimônio material de qualquer lugar vai passar, né? É. A gente sente também, né, que ao longo desse tempo houve muita falta de incentivo, né? E isso acaba também desanimando um pouco as pessoas, né? A gente sabe que aquelas pessoas fazem ele por amor, mas elas também têm um custo, têm um gasto, né? E isso era algo que eles relatavam também? Você percebia a desmotivação, às vezes, nesse sentido? Não só... Eu acho que era mais um desespero em certos momentos. Porque as coisas vão mudando e uma coisa também que eles falavam muito era a questão dos cavalos. Exames... Antigamente, ninguém falava sobre isso. Você pega aí 40, 50 anos atrás. Mas agora tem que ter o exame certinho do cavalo, o exame de sangue, o atestado... Principalmente contra aquela doença chamada Lamparão, né? Então, e isso... Tem que ter esses exames, assim. Já teve cavaleiro que não pôde correr no dia de uma festa por causa de não apresentar o exame. Então, isso é importante demais. E aí, buscar esse... Porque isso é caro também. Buscar essa parceria, né? Com a prefeitura para ser realizado esses exames. Tem a questão das vestes também, que é um gasto muito grande. Parece que não. Mas você para comprar aquele monte de tecido, não só para os cavaleiros, como também para forrar a cela, né? Para fazer a manta, aquilo... Tudo que tem que... Porque a cavalhada, ela envolve muito... Muito custo, né? Porque são muitos materiais. Envolve muito custo, muita organização. São muitas pessoas. Eu até falo com eles, assim. Realmente, eu entendo que é muito difícil. Porque imagina você organizar algo com 24... São 24 cavaleiros, né? Você organiza algo, às vezes, com 5, 6 pessoas. Às vezes, tem atrito. Imagina 24. Você organizar, ensaio, organizar tudo. E tem outras coisas envolvidas na festa também, né? Outras questões. Mormo é o nome da doença tecnicamente correta. Sim. Aí, do Brasil, e aqui a gente já transformou em dialeto, Rodrigo Solamparão. Lamparão. É cabrunco ou lamparão? Cabrúnculo. Cabrúnculo vem da doença do boi, que é carbúnculo. Sim. E aí, a gente já transformou em cabrúnculo. Agora, nessa história de Big Brother aí, todo mundo vai esperar o quê? O rapaz fala o quê? Vou falar o cabrúnculo. Lamparão. Se não tiver cabrúnculo, então, pede meu voto. Isso é uma campista. Verdade. Agora, a gente tem que falar, né? Porque a gente está falando um pouco muito... Mas a gente acabou... Pode ser que tenha alguém ouvindo a gente ainda, né? Cláudio, eu vou deixar para o intervalo. Para depois do intervalo, para a gente falar. Porque pode ter escrito a gente ouvindo. A gente não sabe o que é a Cavalhada, provavelmente dito, né? O que é? Porque a gente está falando de Cavalhada. O que ela representa, né? Por que ela surgiu? Ela representa o quê? Então, depois do intervalo, acho que a gente pode voltar, né, Cláudio? Sim. Falando um pouquinho mais sobre isso. Eu sei que você já deve ter falado um pouco sobre isso aqui em outras oportunidades. Mas na segunda-feira você recebeu o padre aqui, não foi? Foi na segunda-feira, sim. Recebeu o padre aqui. Aliás, foi uma polêmica que nós conseguimos esclarecer aqui com relação à bênção dos Cavalheiros. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. E até para a gente entender, né? O que representa isso? É uma representação religiosa? É cultural? O que é, de fato? Então, acho que é uma oportunidade para a gente reforçar isso para quem está ouvindo a gente de casa. Perfeito. Bom, são sete horas e cinquenta e um minutos. Teve um ponto da fala da Gisele que eu quero observar também. Fiquei preocupado para ela esclarecer para a gente sobre a questão do futuro. Assim como a Folia de Reis, que eu sou um apaixonado pela Folia de Reis. E você não... Eu acho que tem um grupo hoje em campus, né? Você pode falar também sobre isso. Sete horas e cinquenta e um minutos. Você está ligado na Folha FM, aqui no Folha no Ar, ao vivo, em 98,3. Emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. A gente volta já lá no Face também. Você tem aí a oportunidade de comentar. E, aliás, tem comentários. O Rodrigo vai trazer também daqui a pouco. Com o oferecimento de Proteus, Unimed Campus, laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna e especializada em vacinação.